Fala, galera! Fala, papai! E o Fluminense? É clima de festa? Cara, o Fluminense tá vivendo clima de festa desde a hora que terminou o jogo, com a coisa de Mulangos arredindo. Tá festejando. E esse jogo pro Fluminense foi só pra ele festejar. E tem mais. Os jogadores estão levando a sério. Muito a sério. É a mexida que o Diniz fez surgiu mais efeito do que a do Flamengo. E botou um ritmo mais forte em termos de atalho. O Fluminense não jogou bem no primeiro tempo. O Flamengo mandou no primeiro tempo, mas o Fluminense jogou bem no segundo. Achei o placar até justo. Achei justo. Pelo menos que as duas da equipe fizeram o depor da partida. Agora, o Fluminense estava em festa. E sem resultado, só foi um pra um, o Flamengo. O Fluminense estava se preparando pra festa que ele fez na cidade de Antônio Vivo. Botando 100 mil pessoas no centro da cidade. Merecidamente. E os jogadores precisavam disso. E a torcida precisava ver esses jogadores junto com ela, festejando com ela, nas ruas do Rio de Janeiro. Parabéns, Fluminense. Parabéns, Tricolor de coração. Vamos pra próxima, amigo. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio.